Homem-aranha, mulher maravilha. Do carnaval eles assumem a fantasia do que são na realidade, super-heróis. E nada mais oportuno do que externar isso no carnaval. O carnaval da casa do Valpaiva existe desde a criação da instituição. E a cada ano vem mostrando que música e muita alegria podem sim fazer uma grande diferença no tratamento das crianças. O carnaval já traz culturalmente alegria e essas crianças já passam pelas dores do próprio tratamento e ao festejar isso é uma forma de consolidar essa leveza do tratamento. E no reino encantado do carnaval tem super-herói, rei Momo e rainha do carnaval. Eu realizei mais um sonho que foi ser rainha do carnaval de natal e através do meu sonho eu passo, transformo a vida e transformo os sonhos de muita gente. Como as crianças, como os idosos e assim eu vou levando a alegria, vou levando a dança, vou levando essa fantasia que é o carnaval. Além da festa, eles também trabalharam o tema do carnaval nas aulas que acontecem na própria casa. Eles estão ali brincando, mas já participaram dessa parte de aprendizado, fizeram lança confetes como uma atividade e para eles é muito bom. Mesmo estando nesse contexto de tratamento, de medicação, mas dentro das possibilidades eles não deixam de participar, de ser criança, de comemorar o carnaval. A festa foi animada pela banda da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Para eles, uma excelente oportunidade para rir e também fazer rir. Para nós que fazemos a banda de música da Polícia, é um conforto e um alento, não só em tocar, mas em receber carinho e apoio dessas crianças, desses pais que passam por momentos de dificuldade aqui nesses locais. E o resultado de toda essa energia se resume no depoimento da mãe do Pedro, que está em tratamento na casa. Como sou mãe, é eu mesma que tenho que estar sempre com ele, então é maravilhoso, porque assim, diverte ele e também diverte a minha também, a minha pessoa. Então para ele é bom, por conta que não tem uma vida normal, não pode estar saindo para todo canto. Então momentos como esse é muito importante.